Tudo girando por causa do LIM Lindo girou, garota, sai daqui Blunt, Lusk e Prometazin Mano, é só isso que me faz sorrir A depressão andando lado a lado Mochila, Louisville, guarda-scarga e o espaco Eles esperam minha falha 10k na bag e emoji na cara O de Bebel, menor de idade Foto só com bala clava Chauro e sarra na Glock camuflada Sentimentos, mano, eu não sinto nada Droga na mesa, uso o de embalando Embalado por aqui, vai de rala Ela quer fuder no carro Chama de jogador caro Bebê, não posso falhar Os cria não me cobrar Cobra aqui não se cria O de raça elimina Ateu de gringo é 155 Luz e vitão no meu cinto Sem sentimento, nunca demonstro que sinto Você é R7, fique robozão Quem é você na porra do plantão? Veste o teu cu pra falar do meu som Tio bump no estilo gavetão Hoje tem resenha, convoca as piranha Tô com o litro do que ela mais ama Sarro nos faixa, querendo dinheiro Sarro nos faixa, só levou piroca Tudo nas canques, hoje é 50-50 Quero dinheiro, recuso palpite Roupas de grife, sou só um fetiche Bebe das caras, sou só distrações Não perco tempo com disse, me disse Tô focado no jogo do milhão Cachorra me morde, me arranha Fimando a noite, tortura deste desespero Não só topa na raba Filha da puta safada Filha da puta safada Filha da puta safada Filha da puta safada E quando você desce, só venda mexe Tamo com pete e glock na pochete Tramas e grana no pique de chefe Torre na blunt, fostor e fanate Meu bandi é fora, nego no cimete Chauda e bandida que pensa que é sétimo Pininho de ouro com a cígua do L Sacola de grana em cima do rec Cabelo na régua, lancei o disfarce Gloss tá cantando pra cima dos cana Pra cima da safada, me manda mensagem Eu tô de Nike, ela do chicabana Prendi um radinho na minha mochila Meu dia a dia nóis tá de pé firme E o balão é o que ameniza E faz encaixar legal nesse beat Quantos amigos eu perdi nessa vida Achando maneiro a ostentação Se envolvendo na vida bandida, pior maneira de sair do chão Tô num estúdio pra mudar minha vida, então vai morder na cara cuzão Enquanto vocês cuidam da minha vida, tô na skunk produzindo sonho Quando você desce, sobe e mexe, tombo com pente e glock na pochete Gramas e grama no pique de chefe, torre na blanche, fostar e painete Meu bonde é foda, nego no cimete, chauri bandida que peça que é sete Filho de ouro com a sigla do L, sacola de grana em cima do rec Filho de ouro com a sigla do L, sacola de grana em cima do chão